Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é Márcio Botinhão, infelizmente o meu tempo aqui com o TradingView acabou, acabou a minha assinatura da TradingView, a minha corretora acabou me dando outro gráfico, acabei pegando a que eu não pagasse, mas vocês sabem que eu gosto muito mais da TradingView, aqui entre nós gosto muito mais. Às vezes vocês vão perceber então que alguns gráficos ele não deixa aparecer duas médias, por ser gratuito a versão que estou usando aqui, eu só entrei aqui para gravar para vocês, eu tenho meus canais do YouTube, mas entrei aqui porque eu gosto do TradingView, eu gosto da comunidade, eu gosto da galera, então entrei aqui para gravar exclusivamente para vocês. Então vocês vão ver que alguns gráficos não tem duas médias e o meu MACD também desapareceu, o MACD também desapareceu. Vamos lá dar uma olhada, eu não consigo colocar quatro gráficos na tela, então é uma pena, mas vamos lá. Vamos falar do índice dólar petri vale rapidinho, o índice gente continua no gráfico mensal com topos e fundos ascendentes e mesmo se ele voltar aqui na região dos 121 mil, ele continua em tendência de alta, continua em termos topos maiores com fundos maiores, tá? Então, põe aí, não dá para colocar os quatro gráficos, então só lembra na sua cabeça, se não tem os quatro gráficos, lembra, mensal na subida, semanal na subida. É o mesmo desenho aqui que o mensal, olha, topos e fundos ascendentes, você tem essa descida, uma leve tentativa de subida aqui, ó, e mesmo, só que mesmo se ele fizer esse pivôzinho de baixo, eu acho que aqui tem poucos candles, vou até contar daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 candles, eu acho muito pouco, mas vamos dizer, ah, Botinho, não estou nem aí que tem 9 candles, para mim, isso aqui vai ser uma tendência de baixa no semanal se descer. Uma outra coisa que eu costumo olhar, MacD, eu olho, mas não tem mais aqui, é se ele está acima das médias, então, gente, para mim, mesmo se ele descer aqui, é pouco candle de subida e eu vou contar com uma descida só, tá? Botinho, mas eu estou vendo aqui uma subida e uma descida. Tá. E não se esqueçam de política, né, como eu falo para vocês, a Vale, o diretor saiu, vocês viram, vocês leram o comunicado, o diretor saiu por ingerência política, os políticos se metendo lá na Vale, isso está acontecendo na Petro também, tem esse negócio de dividendos, sai ou não sai, e nem a questão do resultado, a questão é a ingerência, a ingerência, nós estamos chamando de ingerência na Vale, é a intervenção na Petro, então, a Vale é uma coisa, a Petro é outra, a Petro tem lá um CEO que é petista, e nada contra, estamos falando que é, e o presidente também é, então, tá daquele negócio, forçou ou não forçou, forçou ou não forçou, a questão de dividendos, então, ah, vou ter um resultado, veio bom, tá, vamos falar dos dividendos, então, é, interferência do governo e os dividendos, e tá nessa negócio de vai voltar, não vai, vai dar os dividendos para o investidor ou não vai? E aí, cada um tem sua opinião, eu já vi gente falando que a Petro não foi feita para dar lucro, a Petro, tá, você tem de tudo, então, gente, mesmo se descer aqui, ó, o índice, tá, então, você acha que segura aqui? É uma região que eu gosto de olhar, médias com antigos topos, mas, cuidado com política, isso aqui não é ciência exata, eu não posso dizer que isso vai dar certo, que vai segurar, não, eu vou dizer que ainda tem topos e fundos ascendentes, tá, não vou considerar essa subidinha aqui, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, para gráfico diário e 60, rapidinho, o diário tem a região de suporte que a gente já vem falando há muito tempo, e ela tá ali na briga, ó, suportezinho bom, né, suportezinho bom, então, temos aí no diário, e também você vê que nós tínhamos topos maiores, e agora, sei lá, alguns vão dizer que perdeu, eu acho que não perdeu o fundo ainda, e mesmo se perder aqui, ó, ele vai ter topos maiores com fundos menores, o que eu quero ver? Topos e fundos descendentes, se for para descer, eu gostaria de ver mesmo topos e fundos descendentes, tá, e tem então a região de suporte que continua suportando, e eu vou chamar de lateralização, tá bom? Se perder complica, lógico que complica, a gente pode até pegar uma geral aqui que a gente já falou, né, pelo semanal, mas você viu que o semanal, ele ainda fica acima das médias, então, para mim, que sou amador, não considero tendência de baixa por pelo pequenos e por ainda estar acima das médias, não é que dica, não consigo ver nesse aqui. Falando só faltando de uma hora, então, ó, tendência de alta, no mensal, no semanal, no diário ainda não tem tendência de baixa, tem um belo de um suporte, no gráfico de uma hora, chegou a ganhar força aqui, ó, segurou no suportezinho, se quiser chamar esse topinho, eu acho que é pouco. Ah, botão, eu estou vendo o topinho também, tá, 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 mas subiu, né, e rompeu as regiões de resistência. Bacana, bacana. Então, gente, apesar da queda que aconteceu, o gráfico de 60, o gráfico de 60 está virando para alta, o diário está de lado e tem um suporte, não sei se vai segurar, e mensal, semanal, na tendência de alta, tá? WDO, se eu perder bastante tempo com esse aqui, né? WDO, mensal. Mensal, aquele viés, né, não é bem um canal, eu não chamo de canal aqui de baixa. Botão, mas era, era, mas ele segurou aqui, então eu não posso mais chamar de canal, né? Se ele tivesse descido, ele ia falar, ah, 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 ó o canal, mas não, não, não tem mais canal. Tem um jeitão de baixa ainda e um suporte segurando aqui, ó, os topos menores e o suporte segurando. Botão, isso quer dizer que vai romper para cima, para baixo? Não, não fica bonito, né? Não vou dizer olhar isso aqui e vou dizer isso parece mais alta do que baixa, não vou, vou dizer que parece mais baixa do que alta. E tá tentando segurar esse suporte. Então, mensal, segue no viés, no jeitão de baixa, mesmo ele não tendo topos e fundos, esse eu vou chamar de lateralização. No semanal, chato pra caramba, já tá há muito tempo aqui, e vou mostrar pra vocês o diário que eu desenho eu mesmo, de lado também, no diário. Tá aí, olha o diário. E aqui, vamos até dizer que tem aqui agora, ó, outra lateralização. Deixa eu limpar tudo isso aqui pra vocês verem melhor. Opa, voltei muito. Diário. Limpa tudo. Ah, eu gosto muito mais desse gráfico. Ah, eu gosto muito mais desse gráfico do que do outro. Então, olha a lateralização. Também no gráfico diário, vamos pro gráfico de uma hora, gráfico de 60, e você vê as regiões do diário, né? Botão, o que você faz então? Eu não faço nada, eu não consigo, eu não tenho tendência, o que eu vou fazer nisso? O viésão ainda é de baixa pros gráficos maiores, mas que bagunça, né? E também, cuidado com interferência do governo e tal, esse negócio não dá uma arrancada pra cima. Eu fico com receita, se o índice dá uma escorregada, isso aqui vem pra cima. Vocês estão acompanhando a notícia aí, né? Tá bom. Petro. Petro, principal pra notícia aqui. Vamos lá, desde o mensal. Mensal. Então, nós tivemos vários meses de alta, a gente comentou que tava bem esticado, que uma volta até as médias não seria nada de... Oh! Não. Mesmo se descer e ainda vai continuar a tendência de alta, nós temos, por enquanto, dois candles de queda, e esse aqui não fechou ainda, que é o de março, nós estamos ainda no dia 12, fechando o dia 12, não dá pra dizer que ele vai fechar negativo. Caiu pra caramba, porque, vocês sabem, já falamos no começo do vídeo, se ele for cair e vier aqui e lá, se ele vier nas médias com antigos topos aqui, não, você nunca cai. É? O que aconteceu aqui, ó? Tivemos 2008, crise dos Estados Unidos, aí teve um ano de subida e uma porrada de anos daquilo e descida. Então, teve o primeiro ano do governo, depois queda. Aqui nós temos o primeiro ano do governo, não sei se vai ter queda. Tô de olho, tô de olho. Não sei se vai se repetir, mas tô de olho. E se voltar aqui, ainda continua com a tendência de alta, falando do semanal. O semanal já bateu no semanal, eu queria que voltasse no semanal, não tava nem voltando, voltou, voltou, voltou. Eu fiquei no sufoco aqui, porque tem gente que tá vendido pelo mensal, esperando uma queda um pouco mais forte, tava esperando esses acontecimentos. Já falei pra vocês há meses, né? Quer dizer, vendi em... janeiro. janeiro. E falei, olha, tô esperando, acho que tá muito esticado, é pro gráfico mensal, tá, tá, que a venda foi pro gráfico mensal. Aí, quando eu vendi aqui, teve gente que riu, não sei o que lá, daí, quando subiu aqui, veio aqui em cima, aí o cara falou, cadê os vendidos de janeiro? Eu falei, olha, se eu tomar stops, toma, toma, né? Eu só acho que tá esticado, eu acho que o governo já tinha notícias de... já tinha coisa acontecendo. E eu achei que tava muito esticado, que eu poderia arriscar, isso aqui é um risco, gente. Aí, esse mês eu fiquei, falei, olha... E aí o cara riu, né? Não é nem analista profissional, analista de grupos que eu participo, cadê os vendidos? E aí agora os vendidos, que estava eu, né? Não sou pouco, vou falar pra vocês, estava perdendo, né? Passei pra positivo. Se vai cair mais, não sei, mas eu acho que se for ainda pra cair, tem muito pra cair. Eu acho, mas sou só uma anta, não sou ninguém. Eu tô esperando queda, tô esperando mais queda, sim. Fiz uma enquete no grupo, quase todo mundo, teve um cara que falou que acha que sobe, o resto tudo na enquete, os outros porcentagens da enquete foi tudo pra... Ela... A pergunta era, tenta subir, depois cai ou nem tenta subir? Então, cai e cai. Um com tentativa de subida e outro com não. Todo mundo falou que sim. Aquela que eu falei, acha que sobe, só um cara. Falou, eu acho que sobe. Então, nós temos semanal, quatro semanas, três semanas de queda e um verdinho, não sei se vai, começo da semana ainda e tá com o negócio de dividendos pra acontecer, mas ela não tem tendência de baixa. Diário. Diário perdeu o suporte, perdeu o suporte, caiu assim, meio... Não deu aquela tendência de baixa pra gente ver. Eu, por mim, tá bom, né? Porque eu queria cair, se não é tudo bem. E aí perdeu tudo aqui, e tá aqui embaixo. Então, hoje subiu, subiu, mas em porcentagem deu 3,28. Mas, bonitinho, não ficou. Médias cruzaram, gráfico diário, perdeu um pouquinho. E nos 60, e a gente mata a brincadeira da pedra, lateralizou. Nem perdeu fundo, nem rompeu topo. Se você quiser até ver mais ou menos um desenho assim, tem uma região de resistência aqui, né? Vou ter um... O que você gostaria? Bom, pra mim, se ela subir e voltar, aí eu poderia pensar em compra. Se é que você vai falar assim, não, eu acho que vai subir. A Vale, saiu na interferência lá, vamos ver o gráfico mensal, no mensal ela tem voltando, infelizmente, eu achei que pudesse voltar aqui em cima, gostaria, e ela já tá... Eu falei, gráfico é uma coisa, mas a vida é outra. E teve, tem interferências políticas acontecendo, isso aqui é mais pra baixo, não sei por que mexeu aqui. Ah, tudo bem. E, poxa, não gostaria que ela perdesse aqui o seu 56, 57, né? Não seria legal, infelizmente. Pro semanal. O semanal segue na lateralização, que é a mesma coisa lá do gráfico... Vamos tirar esse quadrado daqui? Consigo tirar esse quadrado daqui? Esse quadrado tá atrapalhando. Aí. Ela tinha uma tendência de alta, né? Rompeu essa região de resistência pelo gráfico semanal, veio até a região que eu me interessaria e gostaria que ela continuasse sua tendência de alta, né? Que ela subisse e viesse até aqui em cima, porém, saiu, né? O diretor, estão lá, coloca, coloca meu primo, coloca... Tô brincando. Coloca aí quem eu quero na... E aí? Caiu, né? Acompanha um pouquinho de notícias aí, infelizmente. E tá, olha, semanal, mais uma queda. Pro gráfico diário, é. Tá aí, perdeu esse suporte, tem dois dias aqui embaixo. Olha, um envolvente do negativo pra outro negativo. Não sei se tem nome, isso aqui não uso. Tem bebê, mulher abandonada, bebê, bebê grávido, sei lá, cachorrinho que mia, tem os nomes de... Como é que é? Dragonfly, Dragonfly com... Butterfly, com McFly, lembra do McFly? Bom, e caiu aqui. Vou dizer que tem tendência de... Ah, não tá aqui agora, não dá, né? O 60, tentou até aqui abrir um pouquinho, eu vi, até saiu uma reportagem de um canal forte falando, a Vale apesar do Minério está subindo, mas depois olha o que aconteceu, né? Com os noticiários. É isso aí, olha que suporte, você é um que perdeu. Era suporte legal, né? Perdeu. Boa sorte, a gente se vê na próxima, vou tentar continuar fazendo vídeos pra vocês desse canal aqui, aliás, tô fazendo, nem sei se vai poder subir, porque agora não tô pagando, né? Eu troquei, infelizmente, vamos ver se no futuro eu volto pra cá, porque esse gráfico, o gráfico da Trading View é o melhor, já não tô pagando mais, mas é o melhor gráfico que eu já mexi, eu adoro esse gráfico. Como esse pagável, e a corretora falou, não, te damos um de graça. Eu fui no de graça, mas não sei quanto eu vou aguentar ficar naquele de graça. Aqui é pra nós, parece idós. Abraço, pessoal, até a próxima!